Transcrição e Legendas Pedro R. E aí, Mel, do nada. O cara lançou um Drake dançando. Dançando e rodando. Andando, eu não tô mesmo, né? Aí é foda. Pô, rapaziada, comecei a ver mais um vídeo top no canal. Chegou atrasado só porque não veio correndo, caralho. Que Deus da puta. Eu já dá pra eu nascer meia treze, mas tá com medo, velho. É, isso é verdade. Eu falei, não, 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 não. Eu vou passar essa vergonha no meu evento, eu não posso, né, cara? E aí, de boa, irmão? Tá aqui na base, caralho. É nóis, chegou agora? Não, pode ter sim, velho. É, que eu tava lá pra começar, né, o Rolê da Autopper só e daí já era. E a carro tá super andando, né? Milagre, né, mano? Você vê, por isso que tá frio e vai chover daqui a pouco. Pode ser que neve. Juntou todo mundo no mesmo lugar ainda. Pode ser que neve daqui a pouco, inclusive. Coisas raras aconteceram hoje. E, ó, tinha mais carro andando aqui, não tinha gente pra trazer. Caralho. Milagre, velho. Milagre. Isso é conversa. É. Toda mentira tem limite. É. Seus mulek, eu vou dobrar aí. É nóis, valeu. E aí, velho, tudo bom? Pô, e tem carro da Autopper pra caralho, pô. Oi? Tem vários carro da Autopper andando. Tem, pô. Olha a pneu história aí. É, a pneu história é tipo, é a pintura multivésia, só tá em todo rolê. É verdade. É, mas ela tinha que tá nesse rolê, né? É, patrocinador. Bom, rapaziada, hoje eu sei que já teve moto, mas não deu tempo a gente pegar. Vai ter drift de novo, a gente vai gravar. Teve drift, vai ter track day agora, vai ter drift de novo. Enfim, a gente vira até o final, que tá muito bom, tamo junto e bora pro vídeo. Já do nada uma gaiola no meio da pista. Que motor que você tá usando ali, velho? Não sei. A gente podia colocar na cadeira de roda. Você vai ir adando motorizado? Nossa. Todo mundo lá no meio do track, puta, pique de cadeira de roda. Tá, moito. Coins. Mas será que é alguma coisa? Nossa, é um Jaguar, velho. Jaguar. Mazerade. É o manjo pra caralho. Salve, galera. Onde você é? Curitiba, velho. Nossa senhora, velho. Ficamos na rua. Nossa. Baqueamos o carro, né? Foi uma aventura pra chegar aqui. Corra. Ô, o arruaceiro. Obrigado. Obrigado, obrigado. Salve, família. Olha quem veio, o brabo saiu da toca, cara. Colou aqui, ó, no racetrack. Pra mandar as manobras mais inusitadas ali, duas do Wells. Já era. O apelido do cara é sem canela. Que sei lá. Obrigado, é nóis. Tamo junto. Ele é o sem canela. É o melhor apelido do mundo, velho. Isso é da hora, hein, mano. É o melhor apelido do Hermômetro. Se você apareceu, eu falei, ah, mentira. Vai pular não. Vai nada. Já teve vários aí no Polô. Nem o paraíso. Ele é bom e no Prado. Ele nem levanta pra cumprimentar os curados. O cara não vai pro céu, não. Já perdeu uns quatro tijolos no céu, já. Já perdeu uns quatro tijolos no céu, já perdeu uns quatro tijolos no céu, já perdeu uns quatro tijolos no céu. Olha o papagaio. Olha o papagaio. Só mexe a cabeça. Sabe aquele que você dá comigo e ele vai... Olha isso, rapaziada. Coisinha mais linda. A muda do Barreira. É o Mac Max. Dança, caralho. Joga de latim. O cara acabou de sair na corrida. Tava em P3. Seria tomou banho e veio pra cá, velho. Nossa. Presta atenção nesse maluco do Uno, velho. O maluco tem trito de Uno, caralho. Com escada, o cara é um mito. Olha isso aqui. Olha a velocidade. Olha a velocidade. Olha lá, só ficou um foco na rotinha, olha lá. Mostra o Rocco de novo. Só tem que ficar atrás. Tô aqui um bom. A Gazã, o Flamengo. Olha que legal Agora essa gaiola eles compraram essa semana, o motor AP tava há 6 anos desligado, tava com água esse caralho Olha o VHD Opa Só tem famoso hoje velho, pendeu sneak, pago sem perder e por mais Do nada gaiola Motor APzão, é turbo ou é aspirado esse motor? Acho que é Nossa Porra show, porra show Caralho, deve ser muito divertido andar numa gaiola dessa né velho Beleza, você acabou já tornando uma gaiola Eu já tive uma, um motor de fusca, só que a minha era amarela, era amarela e azul Era a de trilha, eu fazia trilha Caralho, ele não faz hoje, mas não um puta peleuzão desse Hoje tem uma parada né velho Olha Olha aí Ai caralho Tá ligado né, é pregador Bicho é louco cara Tá ligado, esqueça não Vai tomar Caralho, aí sim Sim Que louco Caralho 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 velho Vai se fuder Vou ver faz o ouro aqui também Olha esse GTI, velho, aí sim Pô, o GTI bonito da porra, velho O E-Bendout Super é bom, hein, mano Olha esse Golf, esse Golf tava no BGT É o Golf Barro de Busca, não é? É Só que ele trocou o escape agora, na lateral Olha a galera Poxa Oi Tá todo mundo com fogo no cu hoje Tá parecendo o Beljeta também E aí, rapaziada, Rally Art Ou o Subaru, qual que é a vibe de vocês? A briguinha eterna dos carros jaboneses Eu vou te falar que eu não tenho um pneu formado, viu? Os dois carros são tesão demais A traseira do Rally Art é meio desconfiável, vamos dizer assim Mas é o carro que anda pra caramba E solta fogo, né? Vai lá, vai, eu vou sair de novo Vai, mostra que o cu tá pegando fogo Tá com o cu pegando fogo, né, viado? Tá com o cu pegando fogo, né, viado? Tá com o cu pegando fogo, né, viado? Liga o ar aí, alemão A mil, alemão da tapeçaria Só monstro hoje aqui na pista, velho Você tá maluco, guri Como diria seu best friend? Coisa boa Coisa boa Valeu Caralho, o bagulho tá falando da porra mesmo Olha, sente esforço na chuva, velho É assim que ele faz em slow mode, tipo, você falou? Exato Salvou ainda Nossa, dá pra ver nada, viado Caralho Nossa, o ronto de carro é muito tesão, velho Vem, vira Vem, vira Vem, vira Vem, vira VEM, vira Vem, vira Tchau, tchau.